E aí, pessoas! Hoje eu vim visitar as falésias de Marataízes. Olha, super recomendo. Você entra, vem com o asfalto, pega um chãozinho rápido de terra batida, cumprida, dá pra vir tranquilo. E aí você entra e pega mais um trechinho e se quiser, eu confesso que se eu não tivesse cheio de bagagens, eu faria essa trilha com a minha menina. Terra, erosão, eu já fiz muita trilha, porque eu já morei em lugares assim, então eu já andei muito nesse tipo de chão, mas carregada de bagagem, eu confesso que não. Deixei ela lá em cima, numa entradinha de terra ainda tranquila, depois do asfalto já entrando, né? E vim aqui nos pontos, nos mirantes, tirar as fotos. Ah, tem como sim andar na praia. Na hora que eu peguei a estrada de volta, que eu vou pra BR-101 agora, né? Então eu vi uma entradinha com a praia aqui baixinha, caminhei um pouquinho e fiquei aqui do ladinho das falésias, aí eu consegui ver de baixo pra cima. Vocês estão me escutando? Câmbio! 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 Tchau, tchau.